É o HC Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo Feito, costa, paixão é do seu coração A qualidade dos seus paredões Tá tomando a cachaça É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que nós dois combina Eu gosto de beber, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto do HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa do cavalo Dentro do carro Prometo de você jamais separo Aô, morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que a gente combina É, é desse jeito que a gente combina Gosto de tomar um, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de HC, ela também Gosto de HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô, morena, eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa do cavalo Dentro do carro, prometo de você jamais separo Aô, morena, eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro, prometo de você jamais separo Tá batendo o paledão Maquiagem pronta, cabelo ok, mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex, roupa decotada, mal intencionada As vinte e duas, ela sai de casa As vinte e três, ela já tá na balada As zero, olha ela, as zero, duas garras Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa O seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas oito gosta, você só encontra uma vez E as vinte e três, ela já tá na balada As zero, olha ela, as zero, duas garras Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar, vontade é muita e a coragem é pouca Quatro da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Essa música aqui eu quero dedicar pra todas as mulheres empoderadas Que curtem o HC, é nóis Mulher, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto, te quero mais Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu pirei tudo que cê faz Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda, empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda, empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Minha filha, eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Feeling Morena, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto, te quero mais Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu pirei tudo que cê faz Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda, empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda, empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Sendo costa, apaixonando seu coração Janta cancelado Aliança da lixeira Aliança da lixeira Um ameaçando o outro Jurando meter o louco Pela cidade inteira Só que ninguém sai Ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro Evitar loucura A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Só que ninguém sai Ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro Evitar loucura A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Mas ainda namora Mas ainda namora Mas ainda namora Pode anotar Pode anotar Que um dia eu vou deixar de ser solteiro, covarde Eu vou dar a volta por cima Seito, costa, apaixonante, seu coração Uma boca beijando outras bocas na cidade A outra ainda tá falando A outra ainda tá falando de saudade Só uma não passou de fase Um corpo já tá tirando a roupa em outro quarto Enquanto o outro ainda nem tentou um novo abraço Nem deu o primeiro passo Tô aqui parado vendo a sua vida seguir Quando eu reagir vai doer em você Anota aí que eu vou deixar de ser solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Repertório, vovô Tô aqui parado vendo a sua vida seguir Quando eu reagir vai doer em você Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Minha filha Você pode ficar com quem você quiser Mas a sua melhor versão sempre vai tá com o HC E é nóis Estoura meu filho E hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Alô minha amiga A gente fez amor pela última vez E nem percebeu Puxa, Déo Vai! Que aquele beijo era do fim Era o beijo O adeus É que o abraço tava mais quente Calor assim entre a gente O olhar tava tão seduzente O amor gostoso entre a gente Agora tenta entender A gente tá se decidindo Sem perceber E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez E a gente só se amou Se amou e dá pra mais Se eu soubesse que ia acabar Como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais Vamos tomar um, meu filho É o HC É que o abraço tava mais quente O amor assim entre a gente O olhar tava tão seduzente O calor gostoso entre a gente Agora tenta entender A gente tá se decidindo Sem perceber Joga baixinho a 10 E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez A gente só se amou Se amou e dá pra mais Se eu soubesse que ia acabar Como acabou Eu tinha amado mais E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez A gente só se amou Se amou e dá pra mais Se eu soubesse que ia acabar Como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca Beija na outra boca Firme no saco Seu filho Certo ou gosta Apaixonado seu coração Quem me aguentar Não precisava ir tão longe Na minha cara Bota outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração Não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca Beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Aí eu bebo todas Ai, se eu ver você com outra pessoa Sua boca Beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Aí eu bebo todas Eu vou bebendo Um atrás da outra Não precisava ir tão longe Na minha cara Beija outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração Não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca Beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca Beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Aí Vai É que se eu ver você com outra pessoa É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca Beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Eu bebo todas Eu vou bebendo uma pra essa outra Henrique na viola Isso aqui não é uma música não, meu filho Isso aqui é um tiro Pra tomar cachaça Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no incêndio E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar Vai sobrar esse raço nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Não consegue esquecer Quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Sobrar esse raço nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Como aquele sujeito Mais um caminhão chegando do Maranhão com um cador Sábado É diferenciada Mas a queijada é baquejada Faga na cidade é boa Praia paga de balada Mas a queijada é baquejada Galera do interior É diferenciada Mas a queijada é baquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com um cador Sábado Sábado É diferenciada É diferenciada Mas a queijada é baquejada Faga na cidade é boa Praia paga de balada Mas a queijada é baquejada Galera do interior Galera do interior É diferenciada Mas a queijada é baquejada Fala com o parceiro Ramon e Rondinho Estou Tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa a incerteza Tu tem certeza que quer ir embora Se for já sabe Que não tem mais outra Dessa vez Qual será a desculpa e sarrapada Que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente Que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Meu recomeço É sua partida Mesmo sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Meu recomeço É a sua partida Dessa vez Qual será a desculpa e sarrapada Que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente Que eu não vou acreditar Que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Eu recomeço É sua partida Paxiou Sofrendo Eu vou te deixar ir Mesmo chorando Eu vou te deletar Da minha vida Se der saudade Eu não vou recair Meu recomeço É sua partida Eu vou te deixar ir A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim Sobrevivo Tem pedaços de mim Em camas variadas Amores mal vividos Poucas mal beijadas Noites mal dormidas Você sabe o motivo A razão E a culpada Então Como tem coragem de ficar Falando mal Dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Tem pedaços de mim Em camas variadas Amores mal vividos Poucas mal beijadas Noites mal dormidas Noites mal dormidas Noites mal dormidas Como tem coragem de mim Como tem coragem de mim Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Anestesiado Como tem coragem de ficar Falando mal Dos meus vícios É o HC O que ninguém sabe Ninguém estraga Se é em tua costa Apaixonando seu coração Foge comigo Roubou meu olhar Minha atenção Depois de um esbarrão Mas desculpa Foi nada não Virou conversa Esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo Borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo Virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia Uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Lade sendo sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo boa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa Então foge comigo Tô querendo seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo boa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa E acordar sem roupa Virou conversa Esbarrão Esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo Virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia Vou querer todo dia Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa E namorar sem roupa E namorar sem roupa O seu bebê Beijando a beça, beijando a beça Cê sabe que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigo de quem? Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou o amor É que acabou o namoro, não acabou o amor Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou o amor É que acabou o namoro, não acabou o amor Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cê sabe que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigo de quem? Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou o amor É que acabou o namoro, não acabou o amor Que acabou o namoro, não acabou o amor Cê tô gosta apaixonando seu coração Quando o mel é bom, a abelha sempre volta Olha você me ligando, passando mensagens Se não ligasse eu iria ligar Mas disserei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada no meu coração E você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca O meu gosto O gosto do mel Do cheiro da rosa Ai, 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 ai A tuas mãos tocando em meu corpo inteiro Os meus dedos adentrando em meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pensei que cê fosse embora Agora eu não tive raiz fosta Mas quando o mel é boa a abelha sempre volta Ah, que que é isso menina? Você veio do céu E o nosso romance vai além de um quarto de motel Tava aí esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom E quando o mel é bom Vim no sax, seu filho As tuas mãos socando em meu corpo inteiro Os teus dentes adentrando em meu cabelo Ai, 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 ai Isso menina, você veio do céu E o nosso romance vai além de um quarto de motel A país será um sinal, uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom Quando o mel é bom, a beira sempre volta Ela fala que não me ama, mas quem faz gostoso sempre deixa boas lembranças Céu HC e a Maria Clara Pra todo mundo cê fala que eu sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua do meu beijo Eu quero me postar Sua só tô chorando Pedindo pra voltar Dizendo HC eu te amo Fala que não ama, mas é que me chama Fala que me odeia, mas que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebe me chama Fala que me odeia, que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Eu quero me postar Sua só tô chorando Pedindo pra voltar Dizendo HC eu te amo Fala que não ama, mas bebe me chama Fala que me odeia, que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebe me chama Fala que me odeia, mas que é minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Liga pra errar gostoso toda madrugada Pra bater no paredão É o HC Fala meu amigo, meu irmão, Tadson, ferinha Eu sempre vou ser o assunto Repertório novo Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Saia até beija, mas não me supera Sai até beija, mas não me supera Sempre pergunta de mim pra mim Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Essa é a seresta do HC 6.0 Pra tomar cachaça Vai Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi pra alguém, pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois bichos Que nunca serão felizes Pouco a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga A qualidade dos seus paredões É o HC Vem Tirar o casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi pra alguém, pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal Beijo, bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só... E a gente só briga, briga, briga Joga baixinho a dez Vai Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado, quanto mais eu saio Conheço gente, sou ficar mais claro Todo casal, eu beijo, bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz, menos eu Eu rezo pra você achar o amor da tua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora, também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, e aí, fã de você Sonhou noivar, que faça amor Contigo no banco, de trás do carro Te leve pra jantar, naquele restaurante caro Bota pro jogo, meu filho Senta ou gosta, apaixonando seu coração Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora, também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, e aí, fã de você Sonhou noivar, que faça amor Contigo no banco, de trás do carro Te leve pra jantar, naquele restaurante caro Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, e aí, fã de você Sonhou noivar, que faça amor Contigo no banco, de trás do carro Te leve pra jantar, naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que tudo seria bem melhor com o HC E para de mentir, olhando na minha cara Deixa de ser boba, que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um povo e não te assumir As verdades correrão pra bem longe de mim Nós, dois de amigos, viramos inimigos Inevitavelmente, não vivem para sempre Para de mentir, olhando na minha cara Deixa de ser boba, que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Vem Rabeças nos céus, os pés no chão Quando te vejo eu sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Acredita em Deus, esse é meu jeito de viver Tantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Tantas confirmações tivemos esses meses Minha planta vira o sabela no rastro E conta paco, conta as histórias No carro nós sabe viver Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Pra tomar cachaça Puxa 10 A qualidade dos seus paredões É o HC Vem Alô meu parceiro Johnny, estúdio Evans, coladão, poeta, eu gosto de história, menino E pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar No teu corpo, teu beijo Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas ou traumas Em falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o que sente ou o que sente no seu coração Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o que sente ou o que sente no seu coração Oh, 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 oh Hmm, hmm Legenda por Sônia Ruberti